Yo Yo One Two Yo Ha Ha Alcohólic Family No Deu Yo Alto Flaco pra sempre estar cá pra 100 DDP Yo Rolão 13 Frank Skunk Produção Yo Jack One Two Yo Here we go now Here we go Yeah Man Check it in Segunda vez que eu apareço com o Mike Daz Estou de regresso ontem hoje ameaçado Põe o começo, põe-te no meu lugar Eu não me esqueço porque eu faço sucesso I'm a Troyer Ma Mike Fire Da Black Zion Represento o M.A.C. pro combate nunca mais Em missão do serviço saio Eu nunca brigo Eu represento 2, 7, 3, 5 Vou mostrar a toda a gente pra 100 Tem boas MC Eu sou mulheres bonitas gostosas com cara de atriz O people senta a cena o people vai pedir visto Queijo mais, tô de caixa Aumenta o volume Estou com beats, estou com o Mike Isto é sempre o costume Quando eu começo a ripar quem é feca pega lume Alca assume o controle do M.A.C. sem espiga Alca se pica, bolinga, persiga enquanto o scank ringa Mastiga, fatiga os fakers como se fosse uma inga Diz uma viz de Bellsdale Underground Mastel E eu skank What up? Diz de forte costume então D.P.C.T. Pistel 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 Alcahole D.P.C.T. Pistel 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.